Autogreen é a sua concessionária Volkswagen aqui no Auto Shopping, no bairro da Alicanduba. Pra você que quer comprar o seu veículo, Volkswagen, toda linha, zero quilômetro, além de muitos seminovos, não é isso? Exatamente. Agora, faz bom negócio, troca com troco, tá fazendo? Exatamente, comprando o seu carro a partir de 96, fazemos um troco com troco, atendimento especial e preferencial a deficiência de físico. Aceita qualquer carta de crédito também, vai trazer seu usado. Aí eles vão olhar, vai fazer boa avaliação, Ricardo? Com certeza, pode vir a avaliação mais honesta do mercado. Vamos dar uma olhada em preço, pra você realmente que é fechar um ótimo negócio e aproveitar um pressão com este primeiro carro, é um Gol. Gol 16 válvula, quatro portas, com direção hidráulica, vidro verde, trava elétrica, para-choque na cor do veículo, térmico traseiro, 17,499 com 10% de entrada, Cláudia. E 36 vezes fixas, olha, fixas de 632,06. Este veículo, 22 mil, é um preço fantástico o que eles estão fazendo, né? Vem fazer financiamento, vai trazer seu carro um par de pagamento, vai ficar mais fácil ainda. E agora já o Gol Geração 3, este 2001. Exatamente, Cláudia. Gol Geração 3, 8 válvulas, duas portas. A partir de 15,990, também com 10% de entrada e prestações fixas de 577,93. São 36 parcelas de 577,93 reais, com 10% de entrada. Agora tem muito mais, tem Gol e Paraty, tudo com precinho. Pronta entrega. Pronta entrega. E o Bora também, para você que não conhece, quer vir conhecer toda a linha, venha fazer um test drive do Bora. Isso, venha conhecer esse final de semana. Não perca tempo. E eu quero que você me explique um pouquinho, que eu estou vendo que tem oficina e peças por horário diferenciado, não é isso? Exatamente, da segunda a sexta, das 8h às 21h e de sábado, das 9h às 18h. Com o seguinte vantagem, você pode marcar a sua revisão, o horário de revisão. E eles estão fazendo uma promoção com ar-condicionado em 12 vezes sem juros e o ar-condicionado já instalado. Não perca tempo, que o horário é de segunda a sexta, das 8h às 22h, sábado, das 9h às 22h, domingo, das 10h às 20h. A vinda é de Candua, 5.555. O telefone é aqui. 6.723-7000. A sua concessionária, você vai virar um suguinho. Vem pra cá. Tchau.